Olá pessoal, graças e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje review de Bíblia. Eu quero apresentar para vocês a Bíblia 365. O que seria a Bíblia 365? É uma Bíblia que tem o texto bíblico totalmente organizado em um plano de leitura anual. Então, a editora Mundo Cristão, olha só, trouxe um material importantíssimo para o nosso devocional. Muita gente que gosta de fazer planos de leitura anual da Palavra de Deus, ler a Bíblia em um ano. Então, essa Bíblia já vem com o texto bíblico totalmente remanejado para estar te auxiliando na leitura anual da Bíblia. Então, a gente vai estar mostrando aqui em detalhes como essa Bíblia trabalha. Olha só, capa dura, tem uma fitinha de marcação de página, não é uma Bíblia pesada, não é uma Bíblia grande. Olha só, aqui a gente tem algumas informações. A Bíblia 365 permite que você conclua a leitura da Bíblia em um ano, sem a necessidade de folheá-la em busca dos textos sugeridos. Sua estrutura foi pensada de modo a reunir cada leitura diária porções selecionadas do Antigo Testamento, do Novo Testamento e dos livros de Salmos e Provérbios. Tudo isso na versão bíblica, nova versão transformadora, que alia clareza no entendimento e fidelidade aos textos originais. Então, a editora Mundo Cristão é quem publica esta Bíblia, que é um lançamento. Então, vamos deixar de conversa, vamos conhecer o conteúdo desse material. Antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue lá a nossa página no Instagram, arroba canal João Paulo Fonseca, e na descrição do vídeo você encontra o link dos nossos canais parceiros, então se inscreva também nos canais parceiros aqui do canal João Paulo Fonseca. Bom, como eu disse, é uma Bíblia de capa dura. Vocês encontram também essa Bíblia na capa preta. Olha só. Aqui a gente tem uma primeira folha de rosto, Bíblia 365. Deixa eu só pegar minha lapiseira para estar mostrando aqui para vocês. Então, aqui a gente tem uma segunda folha de rosto. Bom, o material da folha é um material comum de Bíblias, tá? Aquela folha fininha, um pouquinho transparente, já tradicional das Bíblias da editora Mundo Cristão. O texto bíblico, NVT, nova versão transformadora. A gente tem a ficha catalográfica. Essa Bíblia foi publicada originalmente nos Estados Unidos, com o título A Bíblia em Um Ano. Então, a gente teve essa Bíblia em inglês. E a Mundo Cristão trouxe, no ano passado, finalzinho do ano passado, a ideia de reunir um plano de leitura, já nos textos bíblicos, né? Já no texto corriqueiro da Bíblia, para você ler a Palavra de Deus em um ano. Então, a Mundo Cristão pegou essa ideia usando a versão NVT. Aqui a gente tem um sumário. Então, primeiro a gente tem aqui o índice alfabético da Bíblia. Como usar a Bíblia 365. A apresentação, a versão NVT. E a gente tem aqui um guia que vai te auxiliar para ler a Bíblia em um ano. A gente vai mostrar como essa Bíblia vai funcionar. Depois a gente tem algumas páginas para anotações. Bom, aqui a gente tem o índice alfabético dos livros da Bíblia. Então, por exemplo, a gente tem a AGU. Você encontra lá na página 1083. Aí vai seguindo aqui para você estar encontrando os livros em ordem alfabética. A gente tem aqui como usar a Bíblia 365. Um guia muito interessante. Então, aqui te mostra que a Bíblia 365 é dividida em leituras diárias. Para cada dia é uma porção do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos livros poéticos. Então, as passagens são agrupadas em páginas consecutivas. O que dá uma facilidade para você estar lendo a Bíblia. Se você quiser ler a Bíblia também em dois anos, tem aqui uma sugestão de leitura em dois anos e em três anos também. Então, é muito legal isso. A apresentação da Bíblia, dessa Bíblia 365. Uma introdução à nova versão transformadora. Que é uma versão muito bacana, que alia originalidade à modernidade. Então, como essa Bíblia vai trabalhar? Aqui na primeira página a gente já percebe. Ela tem um subtítulo do dia. Então, por exemplo, janeiro, dia 1º. Quais as passagens bíblicas estão presentes no dia 1º de janeiro? Então, você vai ler Gênesis 1, capítulo 1 até Gênesis 2, 25. Então, está aqui reunido o texto bíblico em duas colunas. A letra é tamanho médio, tá pessoal? Então, é uma letra grande. Em seguida, Mateus capítulo 1 até Mateus 2, 12. E a gente vai ter Salmos, o Salmo número 1. Então, o texto, as porções diárias, Elas são formadas por passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento e dos livros poéticos. Então, no dia 1º de janeiro, você vai fazer essa leitura. Aí depois nós temos o dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro, Gênesis 3 até o capítulo 4. Então, está aqui o texto. Em seguida, Salmos 2, 1 ao 12. Aliás, eu pulei aqui Mateus, né? Perdão, gente. Pulei Mateus. Mateus 2, capítulo 2, versículo 3 até Mateus 3, versículo 6. Aí a gente tem porções dos livros poéticos. Salmos 2 e Provérbios 1. Depois, janeiro, dia 3 de janeiro, da mesma forma. Lembrando que aqui na bordinha da página, vocês têm o dia, tá? Vai ser o livro da Bíblia. Então, aqui janeiro 3, janeiro 4. Então, porções diárias para você ler passagens do Antigo Testamento. Então, aqui em janeiro, no caso, a gente tem Gênesis. Novo Testamento, no caso de janeiro, a gente tem Mateus. E os livros poéticos, vocês encontram Salmos e Provérbios. Tá bom? Então, ela vai seguindo desta forma por toda a Bíblia. Olha só, janeiro 17. Depois a gente entra em fevereiro. Então, ele vai seguindo assim, dia a dia, com porções diárias para você estar lendo a Bíblia em um ano. São porções bem estratégicas para não ficar cansativo, para você entender o texto. Não pega passagens aleatórias, pega um capítulo inteiro, geralmente. Então, é para te dar porções diárias do Antigo, do Novo Testamento e dos livros poéticos. Tá bom? Então, aqui a gente vai seguindo, por exemplo, abrir aqui no meio da Bíblia. A gente tem uma fitinha de marcação de página também, né? Isso é muito interessante. Então, a gente tem, por exemplo, dia 27 de junho. Qual é a leitura diária? Segunda Reis 10, 32, até o capítulo 12, verso 21. Então, vai seguir a leitura corrida. Em seguida, a gente tem Atos 18, do 1 ao 22. E depois, Salmos 145, do 1 ao 21. E aí, depois, Provérbios 18, versículo 1. E aí, já entra no próximo dia, dia 28 de junho. Tem a leitura para você estar meditando. É uma leitura muito agradável. A tradução NVT é muito boa para fazer esse tipo de leitura. É uma leitura devocional. E aí, você pode deixar um caderninho do lado para você fazer as anotações. Colocar as suas observações com relação ao texto. Como eu disse, não é uma Bíblia voltada para o devocional, para a leitura diária. Não é uma Bíblia indicada para você levar, por exemplo, para a igreja. Então, é aquela Bíblia para ficar ali na cabeceira da sua cama, no seu local de trabalho. Não ser a hora que você gosta de fazer o seu devocional. Então, é aquela Bíblia que você faz a leitura diária. Depois, faz uma oração e vai fazer os seus afazeres. Olha só, chegando aqui no finalzinho, a gente tem outubro, dia 8 de outubro. Então, Jeremias 10. Olha só, deixa eu aproximar aqui para vocês conseguirem visualizar. A gente tem em negrito o livro, ou a porção do livro. No caso, Jeremias 10 até o capítulo 11. Virando a página, a gente tem uma porção do Novo Testamento. Colossenses 3 até o 4. Depois, a gente tem um Salmo, Salmo 78 e Provérbios 24, 28 ou 29, antes de entrar em outubro, no dia 9 de outubro. Então, é mais ou menos assim que ela vai trabalhando. Aqui a gente já está dia 26 de novembro. Estamos chegando em dezembro. Ela vai seguindo dessa forma, dia a dia, desde o dia 1º de janeiro até chegar no dia 31 de dezembro, que é o último dia do ano. Olha só. Então, aqui a gente tem Malaquias 3 e 4, Apocalipse 22, Salmo 150 e Provérbios 31. Então, a gente encerra o conteúdo dessa Bíblia. Não é uma Bíblia de estudo, é só textos bíblicos. No final tem algumas páginas para anotações. Então, você pode colocar suas informações e as impressões que você teve da leitura nessas páginas. São várias páginas. E aí, nós encerramos o conteúdo da Bíblia 365, Palavra de Deus em Leituras Diárias. É uma Bíblia muito boa, uma Bíblia funcional. Para você que quer ler a Bíblia em um ano, já tem um plano de leitura prontinho junto ao texto bíblico, para você estar trabalhando a sua leitura de uma forma sistemática, organizada, para você tirar as maiores informações possíveis do texto e também para você estar aplicando o texto bíblico na sua vida. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E até um próximo vídeo, se Deus assim permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho